Olá a todos sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje aqui pessoal vou mostrar para vocês um treino tá um método de treino que eu utilizava muito no tabuleiro é muito tempo né atrás eu usava isso quando acabava de jogar uma partida vez treinando ali comigo mesmo alguns movimentos quando acabava de jogar eu executava esse treino funciona é vou mostrar para vocês a coisa com exemplos aqui em foto lógico e depois no zebra tá se você não tem tabuleiro dá para fazer isso no zebra também vou mostrar para vocês aqui tá o exemplo aqui vamos para esse primeiro aqui ó na verdade vou mostrar para vocês essa imagem tá de um tabuleiro aqui acabou a partida que que vocês podem fazer tá jogando lá no tabuleiro fazendo um treino análise ou tentando ver os melhores movimentos com as peças pretas e brancas mesmo jogando ele sozinho com você mesmo ali jogando tentando ver o melhor movimento isso funciona bastante pessoal tá não é não é algo que realmente fútil você realmente você vai fazer isso e vai funcionar pelo menos comigo funcionou você jogando ali você acabou a partida você começa a tirar as peças tira aleatoriamente tá vai tirando e no determinado momento quando você vê que tá bem caótico assim a disposição das peças você para de tirar e recomeça a partir da partida ali tá você começa a jogar a partir dali de novo como se fosse um partido normal que você pegou na metade tá ou na metade ou um pouco depois do início ou pertinho do final você tira algumas peças tira uma peça do canto aqui outra ali decide que com qual peça você vai jogar ali vai começar a jogar o primeiro movimento e tenta se esforçar para fazer os melhores movimentos tá aqui ó talvez você tirando as peças fique mais ou menos assim algumas vezes pode ficar assim isso aqui você tirou quase todas as peças vamos por que tava tirando tudo ficou assim o tabuleiro tá começa daí decida se você vai jogar com ela vai começar a jogar com a peça preta ou a peça branca e começa tentando fazer os melhores movimentos tá é isso vai aumentar a sua criatividade vai te dar realmente visão de jogo ali você vai começar a entender algumas coisas algumas exposições e não só aquela coisa programada de início meio e fim você vai pegar o jogo aqui na metade como se fosse o sistema shot do play ok certo outro exemplo aqui vamos supor que você deixa assim tá começa decide qual peça vai fazer o primeiro movimento e começa a jogar tá então tem vários exemplos várias maneiras de você fazer isso aqui um movimento aqui esse outro exemplo bem maluco no caso aqui que tem toda diagonal com a peça preta e algumas pecinhas brancas aqui se você fosse a peça branca como você começaria jogando aqui né para estar bem desvantagem mas você pode vir para todas as direções aqui tentar fazer um jogo meio maluco tentar escapar dessa armadilha aqui do canto da peça preta e tentar fugir do outro então jeito de treinar pessoal entendeu aqui um trabalho completo mas começando daqui você decide qual peça vai fazer o primeiro movimento e começa a jogar tá então vou voltar agora no exemplo mas aqui exemplo aqui o 2 né aqui com a peça preta onde você jogaria eu penso em jogar aqui tá na g5 mas você pode decidir jogar na g4 com a peça branca você jogaria onde eu pensei aqui logo de cara na d4 mas poderia jogar também aqui na h3 tá poderia jogar aqui na e6 tá com a peça branca então mas vocês decidem então então um treino interessante tá bom agora vou mostrar aqui no tabuleiro tá no e zebra que como ficaria um pouco tá jogando a partida tá você começou vou pegar um um jogo aleatório tá nem lembro que era tava um meu foco não é esse aqui vocês vão ver a partida tá talvez até uma partida que sirva e de exemplo tático e estratégico para alguns de vocês foi uma partida bem jogada com boi de game e você tá jogando lá o treino sozinho até mesmo com adversário lá e você fala não agora vamos tirar as peças tabuleiro e a gente decide quem tá com a peça branca ou preta aqui a gente começa de novo da metade ou você pode estar sozinho também funciona do mesmo jeito pessoal sozinho melhor ainda as peças pretas as peças brancas força aqui na a4 essa preta joga na um é peça branca intercala na b2 tá jogadinha bem conhecida talvez já sirva para alguém aí de esquema estratégico continuando a partida meu foco não explicar isso aqui mas aproveitei mostrar essa partida também é uma parte interessante como falei talvez sirva para alguém essa branca passou essa preta joga na g7 só tem agora a g5 a peça branca no área par se você viu o vídeo de par em ímpar você vai entender mais ou menos que eu tô falando teoria do número par e a peça preta finaliza ganha por 47 a 17 e agora vamos supor que isso aqui é o tabuleiro e você vai fazer o que eu falei tirar as peças de maneira aleatória tá pra tentar começar da metade bem um pouquinho de indo e depois do início ou perto do fim tá se você for fazer isso no tabuleiro é mais fácil mas se for se eu for fazer isso no e zebra tô falando na parte configuração você vai ter que vir aqui ó aqui nesse ícone que é a configurar tabuleiro configurar tabuleiro você clica nele tá vai aparecer essas opções aqui do lado direito tá que é tipo de disco disco preto disco branco apagar disco lado que joga jogador preto jogador branco limpar ok ou cancelar você vem aqui em apagar disco certo e agora você vai poder apagar qualquer disco que você quiser menos os quatro centrais aqui que não apagam tá aqui ó tá pagando é só clicar com o mouse e de maneira bem aleatória tirar aqui tirar esse daqui beleza já tá bom clica em ok você vai decidir aqui você quer começar com a peça branca ou preta vamos com a branca já tá a opção branca aqui ó tem um jogador preto jogador branco clica em ok beleza agora o jogo começou de maneira totalmente caótica totalmente aleatória e você tá com a peça branca aqui e começa a jogar você pode fazer sozinho até programar o e zebra para jogar como seu adversário você pode escolher o que fazer com a peça preta aqui né um jogo bem bem complicado no caso para peça preta bem perdido mas vamos supor que tem algumas opções então você vai jogando tá você vai jogando aqui vai tentando fugir é é um treino entendeu é um treino você vai tentando ver o melhor aqui ó já pegou aqui ó peça branca peça branca aqui passou de novo aqui passou aqui não aqui no configurar né na configuração configurar tabuleiro apareceu os opções do lado aqui de novo tá clica em apagar disco ok e começa a pagar de novo aos quatro centrais não apagam tá vendo aqui no caso tem uma peça preta então que você faz aqui vamos supor que você quer inventar a moda aqui deixa aqui coloca aqui o tipo de disco preto teve que estava apagar agora desculpa desco branco precisa tem bastante já coloca alguns discos preto aqui ó tá vamos equilibrar mais a coisa aqui certo beleza deixa assim é começar com o jogador com a peça preta deixar aqui ó tem opção começar com o jogador com a peça branca começar com o jogador com a peça preta deixa jogar jogador com a peça preta clique ok começou agora está com a peça preta quando você vai jogar peguei o canto lá canto não né a adjacente na b1 as brancas melhor movimento talvez seja aqui vamos jogar aqui tá vendo como você exercita você começa a pensar que o jogo está tão caótico que você não sabe para onde ir então você é forçado a raciocinar mais você não tem jogo decorado ó pra mim aqui já tá muito mais fácil jogar com as peças brancas já passou ó se eu jogar aqui aqui não tem porta não tem como vai ficar branca mas a preta não pode vir de lá pra cá de cima pra baixo e de baixo pra cima aqui vai ficar branca e a peça preta não tem jogada nessa diagonal porém essa ficando branca a peça preta tem uma peça aqui vai jogar aqui na e3 olha isso tá vendo aqui não tem jogada peça preta aqui não tem jogada aqui não tem a culpa aqui não tem por aqui aqui só tem por aqui como falei com essa pecinha aqui preta na c5 que vai pegar essa peça aqui ó na e3 como tinha dito tá vendo você vai exercitando vamos ver onde jogo aqui difícil né vamos lá jogando aqui essa preta joga aqui não foi o melhor movimento mas você vai finalizando outro treino mais uma vez vem aqui em configurar tabuleiro apagar disco tá apaga o disco eu vou deixar antes deixar uma peça preta aí né vou inventar alguma coisa aqui ó deixar aqui ó tira esse canto daqui jogador com a peça branca ó vou colocar um disco branco aqui ó já pra facilitar a peça preta pegar o canto ali começar com o jogador com a peça preta clique em ok beleza jogador com a peça preta vai jogar aqui né pelo amor de deus vai perder logo canto aqui logo de cara vamos lá que eu faço aqui o primeiro intercalar aqui em cima jogo complicado ainda para as peças pretas né deixa eu ver aqui vem para baixo aqui fazendo movimento totalmente errado ali nem existe aqui ok deixou para essa região vem para cá ó vou pegar o canto agora essa branca intercala e a peça preta vem para cá branca passa só que o jogo tá muito complicado para as peças pretas então não tem lá muito o que fazer né vamos pegar o canto aqui eu sei que vai intercalar mas enfim eu vou aqui e vem para cá deixa eu ver se foi o melhor movimento 38 a 26 para as brancas 37 a 27 para as brancas melhor era na f1 ok certo limpar isso daqui ó reconfigura